Pois pessoal daqui é Hatrat já fiz o upgrade para Windows 10 e aqueles que me seguem sabem que a primeira coisa que eu estava curioso a primeira coisa que eu queria saber para mim e que queria também vos mostrar a vocês é o desempenho o abençoado desempenho vai aumentar vai reduzir vai ser o mesmo é importante a primeira coisa que eu fiz foi antes de fazer o upgrade para Windows 10 fiz uma série de benchmarks no Windows 8 para assim que estivesse feito o upgrade repetir exatamente os mesmos benchmarks e ver qual era a diferença bom os testes estão todos feitos demorou uma tarde inteira para fazer o upgrade mais os benchmarks todos felizmente correu bem no sentido de que pude fazer todos os benchmarks que eu estava com medo inclusivamente que algum benchmark não pudesse fazer por incompatibilidade feliz ou infelizmente não aconteceu e portanto eu tenho aqui os resultados portanto vou mostrar vou passar aqui todos os resultados é isso que vocês querem ver e já voltamos para as conclusões rodeias bem smart E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se não gostaram, não gostam, subscrevam e até à próxima.